Vai rolar a bola aqui no estádio Anacleto Campanella em São Caetano do Sul para Santo André e Taubaté, última rodada da Copa Paulista 2014 Santo André que divide a liderança com o São Bento, ambos com 21 pontos Taubaté é o último colocado com apenas 6 pontos ganhos e já está eliminado da próxima fase Miller encara a marcação, já passou no primeiro, passa também no segundo vai buscando espaço Miller, André Bilinha, vai pegar daí André Bilinha arriscou para o gol, que golaço gol do Santo André André Bilinha camisa 5 é a dele uma pintura de gol do André Bilinha viu espaço e mandou um balaço de pé direito não deu para o Yuri sai na frente o Ramalhão então Santo André fica com dificuldade Jonas mete o lançamento para o Rodriguinho, dominou legal para fazer o segundo Rodriguinho bateu para fora Diego Azevedo, tem espaço arrisca para o gol, Diego Azevedo a bola vai por cima do gol do Neto Diego Azevedo faz o passe na frente, recebe de volta vai chegando Taubaté vem o cruzamento fechado Neto André Bilinha faz o lançamento que bolão Paulo Otávio dominou pé esquerdo para fora vem cobrança de escanteio levantamento do toque gol do Taubaté Marcinho camisa 9 é a dele Santo André melhora no jogo mas o Garré perdeu olha o contrato aqui que tem o Taubaté recebe o Peu domina arrisca de cobertura Neto procura o espaço ali para o cruzamento faz o passo atrás com o Jackson domina no peito coloca no chão o Jackson passe para o Lucas Gomes Anderson Ligeiro dentro da área fez o cruzamento para trás dominou o Lucas Gomes para fazer na trave Santo André vai empatando por aqui 1x1 e o Atlético de Sorocaba vence o São José e agora uma pegada dura e o Lucas Gomes vai ser expulso pois já tem cartão amarelo vai para casa Lucas Gomes Lucas Gomes expulso de campo tem falta o burrão da central Renan foi autorizado pé direito levantamento teve o desvio ali do Diego Azevedo a defesa do Neto de pé direito despacha para o campo de ataque virou lançamento o Santo André vai fazer o segundo Miller GOOOOOOOL do Ramalhão Miller camisa 9 a dele no lançamento do Neto a defesa vacilou Miller ganhou na velocidade e bateu na saída do goleiro Vinícius pé direito levantamento para dentro da área sai do gol Neto fez o toque aquele o Diego Azevedo e aí teve falta teve falta e o Neto quase perdeu a cabeça quase perdeu a cabeça o Neto ameaçou chutar ali o jogador do Taubaté a confusão estabelecida aqui no estádio Anacleto Campanella o Neto ameaçou chutar o adversário ali mas não chutou só ficou na ameaça tá puxando ali o Neto expulsa o Neto o Jean pegou a camisa do goleiro reserva agora eu achei uma expulsão injusta do Neto hein Alexandre toca com o Carlinhos vai chegando o legal o Taubaté cruzamento para dentro da área passou por todo mundo teve toque de mão teve toque de mão e se foi o Renan vai ser expulso vai ser expulso o Renan ele já tem o amarelo está expulso o Renan e acabou final de jogo no Anacleto Campanella e deu o Santo André Ramalhão 2 um Taubaté e deu o Senhor